Música Caramba, que isso? Peraí, meu irmão! Peraí, olha aqui, irmão! É hoje, meu irmão! Eu não acredito. Cara, sai daí que eu tô com pressa! Olá, eu tinha Luiz! Vai, 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 vai! Vem, olha lá, olha lá! Você é minha! Socorro! Ela tá me sequestrando! O que ele tá dizendo? Não dá pra ouvir! Tá fechado por trás! Ora, passa na frente, meu irmão! Entra aí! Ai, meu Deus! Filha! O que o senhor não tá fazendo? Que louco! Botando essa criança em perigo dentro do carro! Ai, meu Deus, vamos! Manda-se, 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 vai! Calma! Nós já visitamos o carro! É, o Zé Luiz tá bem! Mas nós estamos na cola deles! Onde é que vocês estão? Eu vou explicar pra você onde é que nós estamos! Peraí! Tá, velho! Eu sei onde é, tá bom! A gente já tá chegando! Tá, velho! Tá, fui indo! Tá, velho! Você vai com o meu corpo! Thaís! Thaís, pensa bem! Não faz besteira! Solta o menino! Solta o menino! Thaís, você tá cercada, Thaís! Pensa! Deixa o menino ir embora, Thaís! Você não tem pra onde ir! Olha aqui, se você machucar o Zé Luiz, eu te mato! Juro que eu te mato! Olha aqui, eu só quero sair daqui! Não vai acontecer nada com o pivete se vocês não me atrapalharem! Meu irmão, tire o carro! Tire o carro pra ele sair embora! Mas o que ele tá mandando, Daniel? Thaís, eu vou no lugar dele! Solta o Zé! Thaís, entra! Entra o morro! Morro! Thaís, peraí, peraí! O que você quer? O que você quer pra soltar o Zé? Eu quero os 250 para o derança e mais 100 que você consegue fácil, fácil com Daniel! Tá bom, eu pago! Eu pago, agora solta o Zé! O que eu vou soltar o que, mané? Só solto quando tiver a grana na minha mão! Olha que eu vou no lugar dele, tá bom? Eu fico com você até eles te entregarem o dinheiro pra você se garantir que tá tudo certo! Não discute! Vumora, entra no carro! Ah! Vem, vem, vem! Ai, 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 ai! Droga! Vai, 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 vai! Peguei o número da placa!